O que é o Jornal Nacional? Esta noite no Jornal Nacional, em sessão solene, a Assembleia Nacional Constituinte promulga a oitava constituição da história do Brasil. No Chile, começam a apuração dos votos do plebiscito presidencial. O sim favorável ao general Pinochet está na frente. Estas e outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Você vai ver esta noite no Jornal Nacional. Um dos donos do Batomuch diz na polícia que o barco naufragou por causa das condições do mar. Os bombeiros fazem novas buscas no local da tragédia e não encontram nenhum corpo. Ninguém acerta a quina da loto. O prêmio fica acumulado em mais de 300 milhões de cruzados. O incêndio destrói um dos maiores supermercados de Porto Alegre. Maiores detalhes no Jornal Nacional. Até lá.